Fala pessoal, tudo bom? Já ouvi falar de mais um grande lançamento da O Boticário para o ciclo 5, né? Que na verdade é a nova linha de Nativo Spa Rosé. E eu vim aqui falar o que tem de novidade então nessa linha, essa nova linha, né? Mas antes vou pedir para você que não é inscrito no canal, se inscreva. Você que gosta da O Boticário, gosta de saber das promoções, dos lançamentos e das novidades, tudo antecipadamente. Se inscreva no canal, deixe aquele like para ajudar e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo, beleza? Nova linha Nativo Spa Rosé então. Nativo Spa Rosé combina óleo nutritivo de quinoa com brand de rosas para recuperar a vitalidade e deixar a sua pele e seus cabelos cheios de vida. Então essa é a grande novidade aí da linha, né? Que a Boticário vai combinar então óleo de quinoa com rosas para dar essa nutrição, vamos dizer assim. Ela recupera a vitalidade da pele na primeira aplicação então. Então vai ser uma linha completinha, vai ter shampoo, condicionador, hidratante, body spray, sabonete líquido, sabonete barro, entretudo. Então vamos começar a falar que é uma novidade da linha. Na verdade vai ser um óleo precioso, multi benefícios de 50 ml, pequenininho e caro. Vamos ver se é bom, né? Ó, ele vai ter duas funções. Para o cabelo, ele vai deixar os fios duas vezes mais luminosos e reduzir a quebra em sete vezes desde a primeira aplicação. Então promete ser bom. Para o corpo, ele vai hidratar e nutrir e uniformizar a pele. Então, tá aí, vai ser muito bom. Mas o preço não tem que ser mesmo, né? Eu não lembro o preço dele, mas vai ser carinho. Aliás, a linha inteira vai estar em promoção, levando dois ou mais produtos, tá? Segundo então, loção hidratante corporal. Então vai ter a loção de 400 ml, de 200 ml e vai ter o refil também de 400 ml. Ou seja, não vai esperar outra campanha para ser relançado o refil. Aí já vem tudo junto. Então, ó, com óleo de quinoa e ácido hilarônico, nutre e hidrata profundamente, melhora a textura da pele e desenvolve vício e maciez. Então, para quem não sabe, ácido hilarônico, ele é preenchedor também. Então, ele ajuda a reparar linhas finas. Não sei se pode passar no rosto isso aqui, tá? Bora, splash, então. Rosé é vitalidade e delicadeza. É um cheiro revitalizante que te desperta a sentir toque suave da pétala. Ele vai ser um chip floral, então, incrível que vai ser um floral de mais de rosas. Então, pode ser que seja um pouquinho atalcadinho, não sei. Mas eu acho que vai ser suave e bem gostoso, certo? Como eu falei, vai ter sabonete barro também e sabonete líquido de 175 ml. Tá falando assim, ó. Com pétalas naturais, um banho de delicadeza que limpa e deixa a pele macia e suave, certo? E por último, então, cuidados com os cabelos, vai ter shampoo, condicionador e máscara. Na verdade, acho bem caro esses negócios do Nativa Spa para cabelo. Fala assim, ó. Com ingredientes naturais, desenvolve a vitalidade para os cabelos, deixando-os luminosos e nutritivos. Reduzem a queda em 89% após a primeira aplicação. Então, quer dizer que vai ser um antiqueda aí muito bom. Para reduzir 89%. Ou seja, o Boticário está inventando história ou é muito bom mesmo. Bom, então essa é a novidade aí do ciclo 5. Fora o Lilia Absolut, né? Vai vir essa linha Nativa Spa Rosentão e promete cuidados reparadores muito bons mesmo. Então é isso. Comente aí o que vocês acham dessa nova linha. O que esperar, né? Se ainda não me segue no Instagram, vou deixar aqui no box de informação também, é arroba aí. Me segue lá. E quero saber a opinião de vocês agora então, certo? Particularmente, eu não conheço muitos produtos do Nativa Spa, mas eu acho o hidratante muito gostoso. O shampoo, condicionador, máscara, eu já senti uma vez, achei muito forte, mas eu já ouvi gente falando que não é muito bom como a linha Match. Não sei. Comente aí o que eu quero saber, certo? Então é isso o vídeo de hoje. Espero que vocês gostem. Deixem o like aí. E até a próxima então. E até a próxima.